A vereadora Fabiane Rosa, que estava presa por uma determinação, um pedido do GAECO e uma autorização da justiça, uma prisão preventiva, ou seja, encontraram indícios de provas dos crimes imputados contra ela e que poderia estar cometendo esses crimes ainda, ela ficou presa lá por um tempo, ela conseguiu um habeas corpus. A única forma dela sair era por um habeas corpus. Ela tem um filho de 4 anos de idade, tem uma regra que se chama Regra de Bangkok, que é lá de 2010, que a própria ONU autoriza, que é mulheres em condições especiais, depois das provas levantadas, elas não podem ficar na cadeia. No caso ela, que tem um filho com menos de 12 anos de idade, que depende dessa relação com a mãe, ela conseguiu a liberdade. Foi um desembargador que concedeu, ou seja, o Tribunal de Justiça. Ela pagou uma fiança de 10 salários mínimos e vai cumprir essa prisão domiciliar, ainda preventiva, mas domiciliar dentro da casa dela. Os crimes dos quais a Fabiana e Rosa é acusado, se eles forem comprovados e ela for sentenciada, pode pegar até 12 anos de prisão. Agora, ela continua em prisão domiciliar, ou seja, ela não pode trabalhar, não pode sair, tem que ficar na residência dela. A defesa disse o seguinte, que conseguiu o HC com base nessa regra que eu falei pra você e que no decorrer do processo vai provar a verdade. E a verdade, segundo a defesa, é que os crimes contra ela, eles não existiram, que ela nunca participou de rachadinha nenhuma, nunca ficou com o dinheiro dos servidores e que isso vai ser esclarecido. Uma investigação que leva mais de oito meses, a denúncia surgiu em 2019. Portanto, a vereadora Fabiana e Rosa estão fora da cadeia, voltou pra casa. 7 horas e 54 minutos.